Eu sou o Davi, David Match, isso aqui que está no telão foi o meu TCC. O que foi o meu TCC? O meu TCC foi um trabalho de uma aplicação prática do Scrum. Eu fiz um trabalho em loco. O que é um trabalho em loco? Eu fui fruto da experiência que eu estava fazendo. Eu descrevi o que é ser Scrum. Esse aí sou eu. Eu sou formado em ciência da computação pela Unifax. Sou certificado pela Oracle como programador Java. Com essa ferramenta aqui, com a Dockware. Eu setei em mesas de negociação com pessoas do grupo Naio Energia, com gente do grupo Hipermargas, que é a Holding, Digilete, Presto Barba, etc. E sou vice-campeão baiano de Taekwondo. Eu me orgulho de dizer que fui vice-campeão baiano de Taekwondo porque eu era gordão. Não que eu seja magro, mas eu pesava 90 quilos e eu ia descer para 60. Só porque eu queria ficar magro. E aí eu acabei... Nunca tinha dado um tapa em ninguém, mas eu consegui ser vice-campeão baiano. Cláudio. Cláudio. A Challenger... Depois de ter sido lançada. Toda a tripulação está morta. A NASA ainda não tem uma explicação para o acidente. Nos voos espaciais, a partida é sempre o momento mais perigoso. Mas a poucas horas da partida de hoje, nenhum dos sete astronautas parecia preocupado. Afinal, depois de quase 20 anos sem acidentes fatais, e de 24 missões dessas espaçonaves sem tragédias, por que preocupar? Atrasos e problemas técnicos também tornaram-se rotineiros do programa americano. O voo de hoje partiu com uma hora e 40 minutos de atraso por causa do tempo. Foi um dia mais frio da Flórida em 40 anos. Mas isso também não trazia preocupação. A partida foi perfeita. Esta missão tinha vários objetivos técnicos, mas a atenção maior do povo estava concentrada na primeira professora americana no espaço. Foi a primeira cidadã sem funções técnicas nem compromissos com a NASA a participar de uma missão. O marido, os filhos e os pais dela viram e aplaudiram a partida. Com um minuto de voo a 14 quilômetros de altura, o comandante da Challenger recebeu a instrução para dar toda a aceleração. Ele respondeu, Roger, potência total. Foram as últimas palavras que vieram da Challenger. A primeira explosão foi num dos dois tanques de combustível sólido, só visível pelas câmaras de televisão, imperceptível para os que estavam no chão no cabo canaveral. Depois veio esta, a grande, do tanque de combustível líquido. Esta todo mundo viu, mas poucos entenderam que a espaçonave tinha explodido. Nas partidas, há tanto fogo que muitos acharam que fosse normal, inclusive porque continuaram ouvindo a comunicação da base em Houston, que não interrompeu a narração de dados no momento da explosão. Os que estavam assistindo pela televisão, como os alunos da professora, perceberam a tragédia primeiro. Logo depois, o choque do conhecimento abateu os assistentes no cabo canaveral e encheu o país de tristeza. Pedaços da espaçonave caíram a 40 quilômetros da costa da Flórida. Aviões e navios partiram para o local e paramédicos saltaram de paraquedas. Mas pela explosão, a NASA sabia que não haveria sobreviventes. Não há como escapar da espaçonave numa explosão depois da decolagem. O país está de luto e o programa espacial americano está em cheque. Ali embaixo está escrito Parece que, por algum motivo, seja para o consumo interno ou externo, a administração da NASA classifica com exagero a segurança do seu produto, chegando ao limite da fantasia. Como funciona a linha de produção? Não, funcionava, não é mais assim hoje. Eu tenho um grupo de pessoas numa ponta. Esse grupo de pessoas resolve ter uma brilhante ideia. Vamos à lua. Isso é um grupo de estrategistas, eles ficam lá discutindo sobre esse projeto. Depois disso, um grupo de gerentes discute se aquela ideia vale a pena. Poxa, valeu a pena. Massa. Agora você vai ter uma etapa onde um grupo de projetistas vai levantar meio mundo de documentos a respeito do escopo, não do escopo, dos requisitos. O que é que aquele projeto deve alcançar? Depois disso, um outro grupo de pessoas vai determinar uma pilha de documentos especificando o modelo de negócio, documentos de implementação, etc, etc, etc. Depois disso, um outro grupo de pessoas vai desenvolver, sem nem saber direito qual era a ideia inicial. E por fim, um grupo de pessoas que não sabe nem o que foi feito, vai testar se o produto funciona. Isso se chama metodologia em cascata. No mundo do desenvolvimento de software, tem uma piada que é a seguinte. O programador chega, passa dois meses e depois volta nove meses depois com uma criança que não é minha. Você perde totalmente o feedback. Desenvolver software não é desenvolver caldo de cana. Você pega os requisitos, bota na máquina e o programador cospe o produto funcionando. Desenvolver software não é físico. Nem para produtos físicos, metodologias assim funcionam. Quanto mais para software, que é linha de código, interação de dados com estruturas distribuídas geograficamente na maioria das vezes. 11 de setembro. 11 de setembro, eu não sei se vocês ouviram falar dessa data, talvez. 11 de setembro foi um dos eventos... Tá complicado, aqui, vai. 11 de setembro foi lá... 11 de setembro foi o evento das torres gêmeas. Isso desencadeou nos Estados Unidos um processo de inspeção e auditoria para saber o que tinha ocorrido. Eles descobriram que o principal problema era a forma como os processos aconteciam lá dentro. Se um agente quisesse iniciar o processo de investigação, ele tinha que imprimir três vias. A primeira, isso no processador de texto, tá? A primeira, ele ia colocar na gaveta dele. A segunda, não com uma caneta preta, nem azul, mas uma caneta vermelha, ele ia circular as palavras que seriam indexadas no banco de dados. E a terceira, ele ia enviar para o chefe permitir que isso acontecesse. Teve agente que percebeu terroristas entrando no país, teve agente que percebeu terroristas tomando treino de voo, mas ninguém conseguiu vincular as chaves. O pessoal percebeu que o problema era que o FBI não tinha sistema. As pessoas não utilizavam porque dava mais trabalho usar o sistema do que fingir que ele não existia. A primeira tentativa de mudar isso foi com virtual case file. Durante quatro anos, 170 milhões de dólares foram gastos e somente documentos foram feitos. A pilha chegava até 3 metros de altura. Esse senador, ele falou isso aqui sobre esse projeto. Tínhamos informações que poderiam ter impedido o 11 de setembro. Estavam bem ali diante de nós e ninguém fez nada. E até onde vi, os problemas não foram corrigidos. Talvez cheguemos no século 22, antes de termos a tecnologia do século 21. Está de boa agora? Massa. Esse cara aqui se chama Grent. Este é o diagrama de Grent. O que foi o diagrama de Grent? O diagrama de Grent é um artefato que, em 100% dos casos, não acerta a data final do projeto. E ele se propõe a dar uma data final do projeto. O diagrama de Grent, com a melhoria dos computadores pessoais, ele ficou bonito, ficou mais engajado, com várias pontinhas, etc. Mas o que deixa mais perplexo o autor do livro, que eu me baseio nessa palestra, o Jeff Sutherland, é que o diagrama de Grent foi criado durante a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, para quem entende um pouco de guerra, ela não foi conhecida pela organização. A Primeira Guerra Mundial era assim. Eu ficava num buraco, o outro brother ficava no buraco de lá. Eu estava lá comendo, defecando, pessoas morrendo, e ninguém saía dali, durante meses. Aí eu estou com o meu brother, faço amizade com o cara, falo da minha família com o cara, aí daqui a pouco o cara levanta a cabeça para dar um tiro, puf, morreu. Aí o brother, que eu me apeguei ao cara, o cara virou meu amigo e tal, eu vou ter agora que dormir em cima do corpo dele, em putrefação. É disso que vem o diagrama de Grent. O Jeff Sutherland, que é a bibliografia dessa palestra, ele faz esse questionamento. Por que as pessoas utilizam um artefato vindo da guerra, dessa guerra em particular? Porque ele é um militar. Aqui eu tenho duas imagens, não sei se dá para perceber, mas essa aqui é uma cena do Senhor dos Anéis. É uma homenagem que eles fizeram à Primeira Guerra Mundial. Porque o livro Senhor dos Anéis, ele é um livro que faz referência à Primeira Guerra Mundial. Está aqui, é aquele pântano dos mortos, acho que no penúltimo filme. É essa foto aqui da guerra. E ali é uma trincheira, ali no canto. Bota, aqui. Após o primeiro desastre, do virtual case file, quatro anos depois, os Estados Unidos não desistiram. Eles contrataram essa empresa, a Lockheed Martin, que é uma gigante do mundo da tecnologia. E eles chegaram, montaram um projeto, diagramas de Grent, meio mundo de documento de UML, e começaram a tocar a produção. Dez anos depois, 405 milhões de dólares foram gastos, o prazo do projeto tinha sido estourado, e eles pediram mais dez anos e o dobro do orçamento. Os dados que estão aqui embaixo, são dados de processos que deram certo. Com as metodologias tradicionais e com as metodologias ágeis. Quando eu chamo metodologia tradicional, não é aquela empresa que pega um documento de licitação de requisito e chama de Product Backlog. Não é uma empresa que pega um gerente de projeto e transforma o gerente de projeto num Product Owner com Scrum Master. Não existe Scrum Master e Product Owner na mesma pessoa. Isso é você pegar um bandido e vestir de policial, pô. Você não está tirando o problema, você só está mudando o nome dele. Aqui do lado, eu tenho em cascata. Aqui em verdinho, não dá para vocês verem, mas aqui eu tenho 9% de projetos que deram certo. Do lado de lá, eu tenho 42%. Aqui, 9%, 42%. Aqui eu tenho 57% com comprometimento, com alguma funcionalidade. Ali eu tenho 49%, aqui eu tenho 29% e aqui eu tenho 9%. O Scrum, ele é inspirado em diversas coisas. Você tem inspiração no Aikido, no Shuhari, né? O Shu, você entende a forma. No Ha, você aplica a forma. E no Ri, você deriva a forma. Você aplica conforme a sua necessidade. Dentre outras fontes, mas a principal delas é esse artigo. The New New Product Development Game. No The New New Product Development Game, o Takeuchi e o Naka, eles levantam as principais características das equipes de alto desempenho ao longo do mundo, ao redor do mundo. São três. Primeira, uma equipe de alto desempenho, ela é multidisciplinar. Não é que todo mundo vai fazer tudo. As pessoas vão ter papéis bem definidos. Mas todo mundo conhece o papel de todo mundo. Segundo, segundo, essa equipe, ela é autogerenciável. A única entidade que manda na equipe é a própria equipe. Terceiro, o que todo empresário sonha. Uma equipe proativa, criativa, que corre atrás. Isso tem um nome transcendental. Você transcende o que é esperado, o que lhe é dado. Eu consegui chegar nesse estágio de maturidade. Eu hoje tenho uma equipe de desenvolvimento que com muito pouco fez muito. Graças ao Scrum. Isso aqui é o segredo de eu ter conseguido alguma coisa. Isso é simples? É, bastante simples. Só que você está lidando com pessoas. Você tirar a autoridade, você tirar o poder, não é trivial. Existem pessoas mais radicais do mundo do Agile que dizem que, enquanto numa empresa as pessoas têm títulos, você não é ágil. Você só é ágil quando as pessoas de uma equipe têm um propósito e não um papel. Por quê? Se você tem um papel bem definido, a pessoa só vai até onde aquele papel estabelece a função dela. Agora, se você tem um propósito, a pessoa vai lá e faz o que for preciso. Eu penso dessa forma. Esse aqui é o experimento de Milgram. O que é o experimento de Milgram? Milgram, assim como eu, é descendente de judeus refugiados da Segunda Guerra Mundial. O Milgram, ele se questionou como é que os alemães se transformaram em máquinas automatizadas de matar pessoas. Ele queria saber se o problema era com os alemães, se era do ser humano. E ele bolou o experimento. São dois atores. Um ator veste um jaleco. Esse jaleco não é branco, é cinza, para não parecer um médico, mas para dar um lado de autoridade. Um outro ator entra junto com a cobaia. Esse outro ator, ele é o aluno. A cobaia é o professor. Para o ator que é aluno, é dado duas mãos. Nas duas mãos está escrito aluno. Para a cobaia ter a sensação de ser um sorteio. A cobaia acompanha o aluno até uma outra sala e acompanha o processo de prender esse aluno. Eletrodos são colocados para que choques elétricos sejam aplicados, caso o aluno erre. O professor vai para uma outra sala e toma um choque elétrico de 50 volts para ver o efeito do choque. São feitas perguntas via áudio para o aluno e o professor vai aplicando choques elétricos, caso o aluno erre. Em 95% dos casos, o professor mata o aluno. É um áudio. Ele não mata, de fato. Mas as pessoas, elas cedem à autoridade. Então, se você tem um gerente centralizado em um ser, se não é a equipe que se autogerencia, as pessoas se tornam burras, automaticamente. Até por questão de praticidade. Indolência é prático. Para que eu vou tomar a frente? Eu vou ser o primeiro a ser burro? O gerente favorece esse tipo de comportamento. E agora, os All Blacks estão esperando para os franceses pôlrem os caminhos de tráqueza, se sentem em frente deles e recebem o desafio do Haka. E agora, os All Blacks estão esperando para os franceses pôlrem os caminhos de tráqueza. E agora, os All Blacks estão esperando para os franceses pôlrem os caminhos de tráqueza. E agora, os All Blacks estão esperando para os franceses pôlrem os caminhos de tráqueza. E agora, os All Blacks estão esperando para os franceses pôlrem os caminhos de tráqueza. E agora, os All Blacks estão esperando para os caminhos de tráqueza. Tem um evento que se chama reunião diária. Todos os elementos da equipe devem falar o que eles fizeram antes da reunião, o que vão fazer após a reunião e o que impede. Poxa, eu tomei um cafezinho, vou ali dar um rolé hoje, pá, dar uma volta. Ou até que seja uma coisa mais séria, até que o cara fale o que ele realmente fez e o que é que impede ele. Não, velho, não é isso não, velho. Você está fazendo errado, compadre. A função da reunião diária é o escramar, é verificar se a equipe está motivada. Se a equipe possui ímpeto de destruição. Eu não sei se vocês observaram, mas esses senhores, eles não deixaram dúvidas que eles iam passar por cima de todo e qualquer obstáculo que tivesse no caminho deles. Ou pelo menos que eles iam tentar. Eu não sei se vocês observaram, mas não existia Neymar, não existia uma estrela. Todos são um. O time comemora se o time avança. Se vocês observarem, o nível de entrosamento deles é tão grande que parece que eles são um só. Que eles compõem um organismo maior. Eles possuem um propósito. Isso é o rugby. O nome Scram é o movimento desse esporte. Foi em homenagem a essa equipe, os All Backs da Nova Zelândia. Na verdade, no artigo The New New Product Development Game, foi onde se fez a primeira referência a esse movimento. E daí que veio o nome dessa... Que não é uma metodologia. Sim, senhores, o Scrum não é uma metodologia. Se vocês chamam a metodologia Scrum, vocês estão fazendo algo errado. O Scrum é um framework. A metodologia, quem vai criar, é você. Isso o Suterland fala. E ele quem criou o Scrum. Guerra do Iraque. Os Estados Unidos estavam para perder, em 2006, a guerra do Iraque. Cada morte que ocorria na guerra era um absurdo. As pessoas pediam pelo fim da guerra, etc. Ah, é o novo Vietnã, blá, blá, blá. O pessoal resolveu acabar com as barreiras burocráticas entre as diversas entidades que os Estados Unidos enviaram para a guerra. CIA, FBI, Exército. As hierarquias também foram rompidas. Eles infiltraram também pessoas na população local. Os Estados Unidos, em poucos meses, virou a guerra. Os Estados Unidos não aplicou o Scrum. Chame de outro nome. Mas é quase a mesma coisa. Quando a guerra acabou, especialistas bélicos falaram o seguinte. Por motivo de mediocridade dos gerentes que participavam daquelas agências, os Estados Unidos jogou no lixo a arma mais letal inventada, a cooperação entre as pessoas. Aquele primeiro case que eu falei para vocês, do virtual case file, que depois veio ao Lockhart, gastou 407 milhões de dólares em 10 anos. O FBI, quando foi renovar o contrato, que recebeu mais um bocado de diagrama, um bocado de documento, falou, véi, fora. Agora, eles pegaram alguns programadores, sério, foram alguns programadores do próprio FBI, e em 20 meses, com 20 milhões de dólares, não, perdão, 10 meses. Em 10 meses, em 20 milhões de dólares, o projeto estava pronto. Projeto esse, que não foi concebido, com 407 milhões de dólares e 10 anos de desenvolvimento. E com uma equipe, que segundo o Jeff Sutherland, estava longe de ser a equipe ideal. Quando o Sentinel foi ligado pela primeira vez, ele conseguiu perceber uma transação irregular na Nicarágua. Vocês se lembram do início, que eu falei que eram três vias, que assinava, que ia e que voltava? Ligou e pegou, em tempo real. Isso aqui é a referência bibliográfica, esse livro que está aqui. Não fala muito de software, eu sou apaixonado por esse livro, mudou a minha vida, acho que todo mundo deveria ler. O Andado Bêbado, aplica física atlântica na vida das pessoas. E essas três pessoas, que são as pessoas que me ensinaram muito do que eu sei hoje. Que é o Bruno Carreiro, Rodrigo Espínua e o Luciano, que eu chamo Luciano da CRP, porque eu não sei o sobrenome dele. O que é o Scrum? O Scrum é muito simples para gerenciar projetos complexos. Ficou complexo isso, né? Ok, deixa eu te explicar melhor então. Como eu posso saber se o meu projeto é complexo o bastante para usar Scrum? Esse gráfico mostra uma relação entre o conhecimento dos requisitos e das tecnologias envolvidas no projeto. Quanto mais conhecemos os requisitos e a tecnologia usada, mais previsíveis são as atividades necessárias para realizar o projeto. Então, quando temos domínio da tecnologia e temos um bom conhecimento dos requisitos, podemos usar metodologias com processos bem definidos. Como, por exemplo, as metodologias em cascata, onde uma fase é iniciada após a outra. Agora, conforme a gente conhece menos dos requisitos, ou conforme a tecnologia vai sendo mais complexa, o que dificulta o domínio na mesma, temos um cenário caótico. E é neste cenário caótico que o Scrum é melhor aplicado. Agora, se você não conhece os requisitos, tampouco a tecnologia, temos uma total anarquia. É que é impossível realizar projeto. O Scrum possui três pilares fundamentais. Primeiro, a transparência. A transparência do Scrum é muito evidente. Todos têm conhecimento dos requisitos, dos processos e do armamento dos projetos. O segundo pilar é a inspeção. O tempo todo é inspecionado o que está sendo feito no projeto, seja nas reuniões diárias ou no sprint review. E, por fim, a adaptação. Você vê a adaptação do Scrum de duas formas. Primeiro, o produto que está sendo construído no projeto sofre adaptação constante conforme as mudanças vão acontecendo. Segundo, desde que preservados os valores e práticas, você pode adaptar o processo do Scrum para a realidade da sua empresa. Além dos três pilares, temos as práticas fundamentais para a adoção do Scrum. Primeiro, os três papéis básicos. Product Owner, Scrum Master e DevT. Se não tiver esses três papéis, não tem Scrum. Depois, os eventos básicos. Planejamento do sprint, a execução do sprint, as reuniões diárias, a revisão do sprint e a retrospectiva. E, por fim, estes são os artefatos gerados. O Prod Backlog, o Sprint Backlog e a entrega parcial do produto. Vamos entender melhor o que é cada um desses itens. Primeiro, os papéis. O Product Owner é o ponto central com poderes de liderança sobre o produto. Ele é o único responsável por decidir quais recursos e funcionalidades serão construídos e qual a ordem que eles devem ser feitos. É responsabilidade dele manter e comunicar a todos os outros participantes uma visão clara do que a equipe Scrum está buscando alcançar no projeto. É ele quem prioriza os itens do Product Backlog. O Scrum Master é o responsável por ajudar a todos os envolvidos a entender e abraçar os valores, princípios e práticas do Scrum. Ele tem que conhecer muito bem o Scrum. O papel dele é agir como um coach, executando a liderança do processo e ajudando a equipe a desenvolver sua própria abordagem do Scrum. O Scrum Master também tem um papel de facilitador. Ele não é chefe de ninguém. Por fim, o Dev Team. O Dev Team são as pessoas que de fato vão construir o projeto. No Scrum, quem decide como fazer as coisas é o time e não o gerente ou qualquer outra pessoa. A ideia principal é que a equipe se auto-organize para determinar a melhor maneira de realizar o trabalho para atingir a meta estabelecida pelo Product Owner. E como funciona a dinâmica do Scrum? Tudo deve começar com a visão do produto. O Product Owner é o responsável por prover esta visão, que pode ser um business case, um blueprint de projeto ou qualquer outro tipo de macro planejamento. O importante é que eu descrevo o que ele quer e onde quer chegar. Em seguida, deve-se desmembrar esta visão em todas as funcionalidades que são necessárias. Esta lista de funcionalidades é chamada de Product Backlog. O Scrum Master, atuando como coach, auxilia o Product Owner nessa tarefa. Estas funcionalidades são ordenadas por prioridade. Entenda aqui prioridade como aquilo que agrega mais valor ao negócio. Essa priorização é responsabilidade do Product Owner. Para fazer isso, normalmente não tem um template, um modelo ou qualquer definição específica de como fazer. Algumas pessoas fazem isso no Excel, outras usam sistemas específicos. Em resumo, faça do jeito que for melhor para você. O importante é ter, de alguma forma, uma lista de requisitos priorizada. O projeto é planejado em sprints, que são períodos de tempo onde alguns itens selecionados do Product Backlog serão construídos e entregues. Para planejar os sprints, devemos obedecer uma outra regra básica do Scrum, que são os eventos de duração fixa, também chamados de Time Boxing. O que isso quer dizer? Que o ideal é que todos os sprints tenham uma duração fixa e que tenham a mesma duração. Normalmente, os sprints têm duração entre duas e quatro semanas. Antes de cada sprint começar, é feita uma reunião de planejamento dos sprints, também chamada de Sprint Planning, onde é criado o Backlog da Sprint. Com base na capacidade e velocidade da equipe Scrum, é definido quantas funcionalidades podem ser completamente construídas no tempo do Sprint. Vamos entender, então, como funciona essa dinâmica. Primeiro, o Backlog priorizado é selecionar as funcionalidades que serão feitas durante o Sprint. Depois do término do Sprint, é esperado que um incremento do produto seja entregue. Se for um sistema, uma parte funcionando do sistema deve ser entregue neste momento. É importante notar que os próximos itens a serem desenvolvidos não foram escolhidos de forma aleatória, e sim, seguindo a ordem de importância definida pelo Product Owner. Conforme os incrementos de produto vão sendo entregues, o Product Owner pode verificar necessidades de mudanças. Essas mudanças devem ser inseridas também no Backlog em sua devida prioridade. Esse processo, então, será repetido até que todo o Backlog seja construído e o produto final esteja pronto, contemplando todas as mudanças solicitadas. Todo dia é feita uma reunião de 15 minutos, onde cada membro do time deve responder a três perguntas básicas. O que eu fiz ontem, que ajudou o time a atingir a meta do Sprint? O que eu vou fazer hoje para ajudar o time a atingir a meta do Sprint? E existe algum impedimento que não permita a mim ou ao time atingir a meta do Sprint? Ao responder essas três questões, todos conseguem visualizar de uma maneira geral como está progredindo o trabalho do Sprint. Uma ferramenta muito útil, que não faz parte do Sprint, mas é usada em 90% dos projetos, é o Burn Down Chart. Esse gráfico funciona assim. Ele relaciona os itens que você tem a fazer com o tempo que vai demorar para fazer tudo. Neste exemplo, vamos simular o Burn Down de um Sprint com 17 histórias ou funcionalidades. O caminho ideal é que, no decorrer do tempo até o final do Sprint, todas as histórias tenham sido entregues, restando zero histórias a fazer. Esta é a linha de progresso ideal, no qual devemos comparar o realizado para saber se o Sprint está caminhando bem ou não. Vamos simular agora as 17 histórias e traçar a linha real do projeto. Imagine que, conforme os dias vão passando, você consegue entregar 6 histórias e ficar com 11 histórias restantes. Neste exemplo, como a linha está abaixo da linha ideal, significa que, neste momento, o seu Sprint está adiantado, ou seja, entregou mais do que era esperado para este momento, se continuara assim, terminaria antes da data planejada. Porém, imagine agora que, no passar dos próximos dias, você consegue terminar mais uma história somente, ficando com 10 restantes, e acima da linha ideal. Isso significa que você está atrasado, ou seja, não conseguirá terminar tudo a tempo se continuar neste ritmo. Mas, com base nesta informação, a equipe acelera no final e consegue entregar tudo até um pouco antes do tempo. Outra ferramenta muito útil é o Kanban Board. Kanban também não faz parte do Scrum, mas o Scrum pode se beneficiar muito do quadro de Kanban para promover a gestão à vista e a transparência. A ideia é que se possa visualizar aqui o fluxo de trabalho que está sendo feito. Este quadro pode ser feito tanto usando softwares próprios para isso, como até mesmo uma lousa ou parede, onde se possa colar os post-its que representam cada uma das funcionalidades do backlog. No final do sprint, existem duas atividades adicionais que são fundamentais. Uma delas é chamada de Sprint Review. O objetivo desta atividade é validar e adaptar o produto que está sendo construído. É verificar se o que está sendo feito está de acordo com o esperado. É a apresentação daquilo que foi feito no sprint. E é aqui que surgem as mudanças. É aqui que o Product Backlog é atualizado. Enquanto o objetivo do Sprint Review é verificar necessidades de adaptação no produto, a retrospectiva tem como objetivo verificar necessidades de adaptação no processo. É aqui que a gente vai ver o que foi feito que foi positivo e o que foi feito que foi negativo, o que devemos melhorar e o que devemos parar de fazer. Para entender o fluxo todo, temos essa figura que é bem conhecida. Tudo começa com a visão ou esboço inicial. Isso se desdobra em Prod Backlog. Esse backlog sofre o grooming, que é a sua priorização ou estimativa de tamanhos. Depois, durante o planejamento do Sprint, cria-se o Sprint Backlog, que é a lista de histórias que serão criadas durante o Sprint. O Sprint tem entre duas e quatro semanas. E todos os dias, no mesmo lugar e horário, o Daily Screen acontece, com as suas três famosas perguntas. E ao final do Sprint, temos o produto ou funcionalidade concluída. É isso aí. Se você se interessou e quer saber mais sobre o Sprint, acesse www.mindmaster.com.br. Obrigado e seja ágil. Pessoal, todo mundo com o smartphone na mão, por favor. Quem não tiver 3G, se deu mal. Vocês vão entrar no site agora para ver se vocês prestaram atenção. Coloca o notepad do lado. Aí, classique, classique. Entra nesse site, gahoot.it. Tá? O classique lá. Mais para baixo um pouquinho. Não bote para baixo, bote para baixo aí. Vocês vão entrar nesse site e vão digitar esse código. E vocês colocam o nome de vocês. Pode botar o áudio do computador. Tem como deixar os dois? Vocês têm um minuto. Já temos 11 jogadores. Um, dois, um, dois, quero ver quem vai ganhar. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, um, quero ver, quero ver. Trinta segundos. Trinta segundos. Trinta segundos. Um, dois, três, cinco, dois, quatro, um. Acabou. Vamos lá, irmão. Clica na telinha verde aí. Isso. Mais alguém que entra aí, não foi? Espera aí. Espera aí que o pessoal está entrando. Cadê essa galera, rapaz? Justamente essa galera, velho? É o 3G, né? É sempre a culpa do 3G, né? É sempre a culpa do 3G, né? Pessoal, vamos ter que começar por causa do tempo. Pode apertar Start, irmão. Vamos ver quem presteu a atenção. Quero só ver, vô. O que é o Scrum? Valendo mil pontos. É um framework complexo. Liga o áudio, irmão. Para gerenciar projetos simples. O áudio, irmão. Dá a caixinha. Opa. Pode apertar aí, Next. Temos ali Kevin Almeida liderando aí a galera com 721 pontos. O primeiro que responder leva mais pontos. Vamos lá, irmão. Next. Próxima pergunta. Quais são os 3 pilares fundamentais do Scrum? Opa. Vamos lá, irmão. Next. Ô, rapaz. Vitor já deu um salto aí, ó. Um 544. Bora, irmão. Quais são as entidades principais do Scrum? Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Vamos aí. A muralha da... A galera da muralha liderando aí, ó. Nem snow. Manda um abraço pro John aí, meu irmão. E Vitor voltou pra liderança. Rapaz, meus alunos não tem ninguém aí, velho. Que é isso, velho. Ô, Kevin. Ô, velho. Magoa, velho. Lista de funcionalidades desenvolvidas em conjunto com o cliente. Seria o Burindown? Seria o Scrum Master? O que seria essa lista? O Sprint Backlog, talvez? Ou que seria o Product Backlog? Isso é o Inaliderança. Ó, a mina chegando junto. É o gráfico que mostra a quantidade de trabalho da Sprint, dia por dia. Suelo é liberando. Não dá nada, ó. O termo Timebox. Tá vendo aí? Não foi prestar atenção. Só porque o palestrante não é tão bom assim. Eventos que acontecem dentro de um ciclo de desenvolvimento utilizando a metodologia. E essa aqui é a pergunta mais difícil. E Suelen, por favor. Quem é Suelen? Suelen, levanta, Suelen. Pessoal, palmas para a Suelen. Ela presta atenção. E eu acho que agora é o espaço para vocês fazerem perguntas. Eu acho que é assim. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Solicito ajuda do pessoal com relação às perguntas. Eu não entendo como funciona. Alguém quer perguntar? O pessoal ali quer perguntar. Oi, eu queria saber se você teve alguma dificuldade no processo de implantação do Prêmio Oxcuran. Se as pessoas tiveram dificuldade de mudar o Mais de Sete. Porque não é só rodar cerimônias. Você tem que mudar o Mais de Sete das pessoas. Que as pessoas sejam mais transparentes para criar a relação de confiança. Você teve alguma dificuldade? Quais foram as principais? Eu estou dando consultoria em uma empresa daqui de Salvador chamada Gênios. Eles não utilizavam a metodologia em cascata. Eles utilizavam a metodologia empírica. Para eles estava dando certo até aquele momento. Porque a equipe era pequena. Só que começou a surgir outras equipes. Começaram a surgir. Então assim, essa questão da cultura é um problema. Esse cara aqui, o livro dele é muito lindo. É muito bonito, fala de coisas assim, fenomenais. Esse livro aqui, ele é muito bom. Mas eu detesto ter que ler esse livro. Porque esse livro, ele te ensina a manipular as pessoas para utilizar o Scrum. Tipo assim, suborne e consiga infiltrantes. Identifique quem são os sabotadores. Vá podando o poder deles. Não julgue o grupo. Não julgue o indivíduo. Julgue o grupo. Se for para valorizar um grupo, valorize o grupo que está se adequando melhor. Que estão utilizando as práticas, etc. Então assim, falar de Scrum, em 10 minutos você fala. Agora, eu particularmente acho complexo e concordo contigo. Não é simples. Mas é o que o Brooks fala. Não sei se você conhece a lei de Brooks. Que o Brooks comparou desenvolver software com caçar lobisomem. Só que segundo o Brooks, caçar lobisomem é mais fácil. Porque no caso do lobisomem, você sabe qual é a bala de prata. E não tem bala de prata na engenharia de software. Essa é a lei de Brooks. There are no silver bullets in software engineering. É a lei de Brooks. Alguém mais? Tem uma pergunta? Bom, eu queria perguntar se você vai encontrar só um software pronto para a pessoa ou vai documentar alguma coisa com Scrum? Ou não documenta nada? Você documenta. Agora, eu vou pegar uma coisa de uma outra metodologia chamada XP. Que é o benefício mútuo. Você tem técnicas de documentação baseadas no ML, que elas servem apenas para o início do projeto. Exemplo. Diagrama de caso de uso. Você tem um documento correlato chamado história de usuário. Com história de usuário, você consegue gerar testes automatizados. A história de usuário, ela além de ter um segundo propósito, ela é mais fácil de ser elaborada do que os casos de uso. E eles têm basicamente a mesma aplicação. Ponto. Isso foi um ponto que você levantou. Segundo ponto. O software ficar pronto. Ele nunca fica pronto. Os três pilares do Scrum. Transparência, inspeção e adaptação. Um software que termina, o Orkut. O Orkut terminou. Terminou. Mas o Windows, sempre versão nova. Linux, sempre versão nova. Se o software está vivo, vai ter sempre liberação. Não é que não tenha que ter documentação. É que a documentação tem que ter o benefício mútuo. Não adianta você fazer um manual de mil páginas de um ML, sendo que aquele manual não vai ser atualizado. Vai ser só utilizado no início do projeto. E muito provavelmente para enrolar um pouco. Que é o que acontece muito. Mais alguém? Você tem algum site onde você divulga o seu trabalho? Oi. Tenho. Temet. Temet. Facebook.com.br Facebook também. A gente tem um Facebook que a gente não usa nem para divulgar a empresa. É para registrar nosso histórico. A gente começou com o investimento de um carril de cachorro quente. Com 4 mil reais. E hoje a gente tem, por exemplo, o governador do estado já tweetou sobre a gente. A gente ganhou um campeonato, um hackathon em Feira de Santana, com um pregador. E tinha empresas lá com coisas de visão computacional, lendo coisas, etc. Eu transformei um pregador num dispositivo inteligente. Eu não. A equipe. 4 mil reais. A sede da empresa hoje é nossa. Hoje muita gente sabe que a gente existe. Eu vou contar um segredo aqui para vocês. Eu tenho dois transtornos mentais. Eu tenho TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E eu tenho AH, altas habilidades. Eu sou super dotado intelectualmente. Então, isso sempre dificultou essa questão do emprego. Eu estava cansado de procurar um emprego. Foi o que eu fiz. Eu criei meu emprego. Então, minha empresa hoje não é minha. É das pessoas que estão lá dentro. Entendeu? É isso. Então, tem metip.com.br. E tem o Facebook também, que é mais legal. O site é bacana, mas é muito comercial. Lá no Facebook não tem flyer, nada disso não. É foto da gente trabalhando, esse tipo de coisa. Aí vocês podem ver. A gente fala também da metodologia da gente. Vocês podem também visitar a empresa. Está lá, aberto. É só marcar e pode ir lá e conhecer a gente. De bom. É isso. Sim, Sansão. Você não quer perguntar quando é que eu volto para o Senai, não? É isso. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Não? Pessoal? É isso. Muito obrigado. Agradeço. O vencedor. Obrigado.